O Look é óleo lubrificante usado ou contaminado. Todas as vezes que a gente faz a troca de óleo de um veículo, a gente retira aquele óleo que tá o quê? Queimado. Então é retirado esse óleo. Só que esse óleo eu não posso jogar em qualquer local. Então eu coleto ele, eu armazeno no posto revendedor de combustíveis e depois uma empresa que é credenciada junto à Agência Nacional do Petróleo, ela faz sua coleta pra reprocessamento. Esse óleo lubrificante, quando é coletado no posto, essa empresa paga por litros que ela tá recolhendo. Então a empresa paga pela essa coleta, não há um custo por posto revendedor. Só que eu tenho que juntar todos aqueles valores que foram coletados durante o ano e prestar informação pra quem? Pro Ibama. Tchau. Tchau.